Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do Youtube, pessoal vídeo rápido e curto, trazer um texto aqui para vocês bem interessante. No caso o nome desse texto é o que a pomba gira não precisa, é isso mesmo, o que uma pomba gira não precisa. Então vamos lá, pomba gira não precisa de fogo sobre as mãos para mostrar a realidade, é isso mesmo, pomba gira não precisa subir em cacos de vidros para mostrar presença, pomba gira não precisa engolir brasas de fogo ou ficar horas no atabaque a dançar e pular, pomba gira não precisa beber litros de cachaça ou fumar a festa inteira para mostrar quem ela é, é, pomba gira de verdade é aquela que aparece na sua intuição, que chega em uma energia esplêndida que seu corpo não aguenta, pomba gira de verdade é aquela que mostra a verdade sem machucar ninguém, pomba gira de verdade é aquela que não deixa seu médio na mão, lhe dá tudo que for ao seu alcance e merecido, pomba gira não precisa de muito para mostrar que está ali, saiba você acreditar e deixar fluir toda a sua fé. É isso aí pessoal, vídeo rápido, espero que vocês tenham gostado, então compartilhe. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho